A Multiclinica Oftalmológica Especializada tem convênio com o Cresce. Veja as condições. Aos inscritos e dependentes, há desconto de 50% para todos os exames visualizados no site e valor de R$ 80,00 para as consultas nas cidades de Osasco e São Paulo. Veja todas as informações em crescesp.gov.br barra corretor barra convênios na categoria Saúde nas cidades de Osasco e São Paulo. Conheça o serviço em multiclin.com.br. O convênio não possui vínculo financeiro e comercial com o Conselho. Acesse o site do Cresce para verificar as condições e se o mesmo continua vigente.